I'm for music Ué Eli, que as que eu? Pessoa esses puto, ué Ficam a falar boi de nós Pedem fit na droga, mas depois se demitem Mas já dei conta que na verdade eles querem ser tipo nós Isso é lição, maniga Eles vão ter que saber que se alasse Somos frescos 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 Vigas tipo no relevo, convosco não mipo porque fazem lixo Vai dar mano é gorda, você que tá foda Mano, não credica, você não tem nada Te levo do nada com tua manada Vocês pedem beat e depois se demitem Porque eu causo espanto da forma que eu canto Rap imprompido, mano, depois eu te levo Não me amarro lenço porque não sou Rambo Mas faço desmano pro celeiro comando Rap esgato vou exonerar porque nesse game mano é queimando Não sou gelado mas eu estou gelado Cuidado mano, vou te pôr de lado Com minhas palavras serás consumado E contra mim vai morrer queimado Barra são pesada, mano, estou lavado Da forma que eu canto, fico tipo bruxo Rapes tão duende, mano, só a cura Vou matar de flow, tipo, já não te ocorre Só lançar meu benga, tipo perp pura Rapes tão duende, por isso a carreira Sou muito fresco, bebo, abro, gelatera Tentei, posto game, me já detei a chapa Já que tipo, não tá americano, vou matar Ataque, sendo sotaque, dama, vende, crack Estamos tipo meses, parto, volta, cama, tendo Só não falo tipo novo mês Pego nesse bito, como ele, come a tripa, primavera Todo carro, tenta e dama no meu carro Posso rap favorito, como ele, como o puto, dono na cara Tempo tá com que seu Randy na nova era Flo, oเ�away é tipo porno, sempre o mesmo Maça, só 25, o tempo hielo, mata o apparently Regra a nova era, Messa, Stone ふふam do annually, ah mil locked Somama score bares, somama Gunshots Somama score bares, somos more Somama score bares, somos more Somame score bares, somos more Somame score bares, somos more Soname score bares, somos saying Somame score bares, somos more Somame score bares, somos regress Yes! Mudo de flow até parece roupa Sinto meu beijo e tá mada na boca Nigga, te digo que a tua chora é louca Ela me cola só quer tirar roupa Brota e malé que só lança muito broca Este nigga é meu manuco e sapoda Levo teu grupo nem que for nas costas Nigga, no rap sou nova proposta Perumulata e não gosto de fusca Mas este rap até parece puga Vocês são barato e nem são muito caro No meu grupo tá cada vez mais caro Com as companhias, meu nigga, separo Diz este cara, cara, baixa a cara Te digo uma coisa rara, seu grupo ninguém me encara Quem reclamou na cara O meu grupo tá na moda, nossa moda Te incomoda, tipo de filho e de morte Skill! Ninguém me pega, vou levar esse beat Só o final do tipo, só o delete Mando rala pra avaliar meu kit Depois desse som, vão me beat e fit Vocês são gafeiros e não somos beat É o Skill! Somos freshos 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 Obrigado.